Pessoal, pronta aí, ó. Vamos fazer silêncio, sentar cada um no seu lugar, virar pra frente, pensar na sua... Ô professor, na sua aquela floresta lá no Instagram. Onde que é? Aqui na floresta do Lugo, em Poucairá. Você conhece lá? Não, conheço não. Você conhece? Você quer olhar? Já. Não, é massa. Um pouco lá, né? Não, não tem esse pouco não. Ainda bem? Você tá comprando. Quando é quinta-feira eu dou uma passeada lá, vamos ver se eu acho o Lugo, como é que é agora? Tem que ir de noite pro Lugo, sabe? Os Lugzol, o Lugzol, o Lugzol. Olha aí, você acha que é chato? Sabia que eu achei a ser, se eu não podia cortar aqui. Grande, irmão. Vamos fazer silêncio. Virar pra frente, prestar atenção aqui. Sacar a cada um dos seus lugares. Não se sentiu? Não se sentiu, não? Você copiou os pensamentos que estão? Sim. Opa, é? Na última hora eu não havia passado, hein? Algumas atividades nós começamos a responder. Mas onde nós comparamos? Uma Bíblia dividida. Antigo Testamento, né? E Novo Testamento. São 66 livros para os evangélicos, protestantes. E 73 para os católicos. Tem livros aqui que são considerados apócrifos pelos protestantes, né? Os católicos. Isso. Ou posteriores, ou falsos, ou livros que não foram admitidos pela comunidade judaica primitiva. Os judeus só admitiam textos que haviam sido escritos em hebraico ou aramaico. Os cristãos da igreja primitiva admitiam também alguns livros. Sete livros que eram livros escritos em grego. Então, para eles, esses livros em grego não eram revelados por Deus. Porque Deus fala só uma língua para essa perspectiva. Só fala hebraico e aramaico. Então, Deus só se revela nessa língua, então língua não há possibilidade de revelação divina. Então, por isso, eles não admitem os livros dos católicos. Mas os católicos admitem isso desde o cristianismo primitivo. O cânon da Bíblia foi definido pelos cristãos, mais ou menos, no ano 100. Depois, o cânon são o conjunto dos livros considerados inspirados. Então, esse cânon foi estabelecido por volta do ano 100 pelos cristãos, que não foi admitido depois com a reforma protestante. O protestantismo não admite, porque eles vão pegar, não o cânon dos cristãos, mas o cânon dos hebreus, dos judeus. Por isso, não admitem os livros dos católicos. São 27 livros do Novo Testamento, o restante é do Antigo Testamento. Vai dar quanto aí? 27, o Novo Testamento. Faz as contas aí que é bom de matemática, agora eu não lembro. Nossa, a minha alma é de filosofia, você tem que ser bom. Não, as humanas. Novo Testamento são 27 livros. São 46 mais 27, dá 73, né? Os católicos. Então, para os protestantes, são 39. 39 do Antigo Testamento para os protestantes e 46 para os católicos, né? A antiga visão é o Antigo e o Novo Testamento. Antigo Testamento, 39 livros para os protestantes e 46 para os católicos. E o Novo Testamento é universal, são 27 livros, né? Tanto para católicos quanto para protestantes. 14 deles escritos por Paulo, um dos padres apostólicos. Vamos falar já, já. Próxima questão. O que foi a Era Axial? Axial. Era Axial. Carl Jaspers, um filósofo contemporâneo do século XX, ele vai dizer que ali, por volta do século VI, né? Entre o século VI e V a.C., foi a Era Axial. De Axios em grito, que quer dizer valor. Foi a Era que determinou os valores que seriam importantes para todas as sociedades do mundo. Porque foi nessa época que tiveram, ou se desenvolveram, existiram, os maiores líderes religiosos de todos os tempos. Nessa Era Axial. Então, nós temos o Zoroastro, fundador do Zoroastrismo, no Oriente. Nós temos, nessa época, o Cidade Tagalotama, que virou o Buda, o Iluminário, funda o Budismo. Temos o Lao Tse, que funda o Taoísmo na China. Temos os profetas Isaías, Jeremias, Daniel, que viveram também nesse contexto, nesse período histórico. Com o Ezequiel também. Temos o Confuso, que funda o Confucionismo. Então, todas as grandes religiões, ou as principais religiões do mundo, tiveram seus líderes religiosos, seus profetas, nesse período aqui, nessa Era Axial, né? Vai do século VI ali, até o século V a.C. As principais religiões do mundo têm sua base teológica fundamentada nesses líderes que viveram nessa época. Inclusive, vai ser esses profetas que vão inspirar depois as revelações sobre Jesus. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, que vão fazer profecias que depois os apóstolos e o próprio Jesus entendem que era a revelação sobre a pessoa negra. Então, vai ser isso aí. Confucionismo, Zoroastrismo, Budismo e o Carl Jaffer, que agora é essa teoria, na Era Axial. Então, a Era Axial foi o momento da história da humanidade onde se desenvolveram os valores, né? E influenciaram toda a cultura mundial. Qual foi o grande embate da Idade Média? Embate entre fé e razão. O que deve guiar a humanidade? Qual que deve ter precedência? A fé ou a razão? Nós devemos nos deixar guiar pelo quê? A fé é superior ou a razão é superior? Para a galera racionalista, a razão é superior. E a fé deve estar subordinada à razão. Na Idade Média, eles vão dizer que não. A razão deve estar subordinada à fé. E alguns vão tentar conciliar fé e razão. A própria Igreja Católica tem um documento do Papa João Paulo II chamado Fis et Ratio, que quer dizer fé e razão. Para João Paulo II, a fé e a razão são como asas. Duas asas, né? A fé é a asa de um lado, a razão é a asa do outro, que permite o ser humano a voar, alçar voos mais altos. Então, são duas dimensões do ser humano que devem ser cultivadas e alimentadas. Para o Papa João Paulo II, né? São as duas asas que permite o ser humano alçar voo, fé e razão. Uma não pode existir sem a outra. Já para alguns filósofos, mesmo não filósofos, mas teóricos da Idade Média, A razão, ela é totalmente contrária à fé, que deve ser suprimida. A razão nos leva ao pecado, a nos apegar a esse mundo. Nós devemos ter como único elemento que nos leva à salvação a fé. E para outros, a fé que deve ser eliminada. A razão é a única coisa que pode explicar e resolver os problemas humanos. São as divergências aí que acontecem e os embates que vão ocorrendo ao longo da história da humanidade. Mas para a Igreja Católica, a versão oficial, que é cristã, fé e razão são complementares. Na Idade Média, predominou a seguinte tese, né? Fides aratio antila fidei, ou seja, a razão é uma escrava, uma serva da fé. A razão só tem algum tipo de valor se ela estiver submetida e servir para justificar a fé. Isso na perspectiva de filósofos como Santa Agostinha, Santo Tomás de Aquino. Santa Agostinha vai falar, né? Creio para compreender e compreendo para crer. Então, primeiro você tem que acreditar, para depois tentar entender o que você acredita. Depois que você entender o que você acredita, você vai crer melhor ainda. Próxima questão. Heresia para os medievais era um erro doutrinal. Um erro de fé. E o que que acontecia com quem era considerado herético na Idade Média? Principalmente a partir do século XII. Foram criados os tribunais da Inquisição. E quem fosse condenado num tribunal da Inquisição era queimado vivo, exatamente, em praça pública. Os cristãos eram muito amorosos, seguidores do mandamento de Jesus a mal próximo como a si mesmo. Tanto que quando alguém discordava deles, eles mandavam para a fogueira, em praça pública. Antes da missa, no domingo, era um espetáculo público. Eles vinham lá ver as pessoas sendo queimadas e achavam que era bom. Porque lá em inferno alguém estava... Não precisava nem chegar a discordar da pessoa. Não precisava nem chegar a discordar deles. Geralmente era a discordância, né? Porque eles consideravam um erro doutrinal. Ou tinha algum tipo de religiosidade que eles consideravam também uma religião demoníaca, satânica. Geralmente mulheres. As maiores vítimas da Inquisição foram mulheres. Tacava na água, você boiava. Eu acho que era bruxa. Sim, tinha alguns rituais que eles faziam. Primeiro de tortura. Arrancava a confissão da pessoa para que era bruxa, na tortura. Se não admitisse que era bruxa durante a tortura, eles faziam outras coisas. Por exemplo, marrava uma pedra e jogava no rio. Falava, né? Se você conseguir se libertar é porque Deus salva ele e você não é bruxa. Mas aí a pessoa, às vezes, ela conseguia se livrar da pedra, não morria afogada, né? E na hora que saia, falava, agora você é bruxa mesmo. Agora a gente tem certeza que você conseguiu se libertar. Então não tinha escapatórias. Isso aí ia ser ferrado de qualquer jeito que você fosse considerado uma bruxa. Geralmente mulheres. Raramente homens eram considerados bruxos. Homens, o problema maior era quando eles pensavam diferente da igreja. Defendiam alguma tese, alguma teoria. Como, por exemplo, o Giordano Bruno. O Giordano Bruno defendia o heliocentrismo. Defendia que o universo era infinito. E que o sol era só um dos trocentos, milhões de sóis que existiam no universo. É que fazer defender essas teses, essas teorias, ele foi considerado um herege e foi parar na fogueira também. Acabou morrendo. O Galileu, o Galileu, por também defender o geocentrismo, ele foi preso. Mas o Galileu, ele acabou assinando o documento lá. Porque os homens tinham essa oportunidade, né? Existiam um tratamento diferenciado para homens e mulheres. As mulheres, geralmente, estavam ferradas aí para a fogueira e não seriam queimadas. Já os homens, eles podiam fazer um documento ali, considerando ou reconsiderando suas teses. O Galileu vai escrevendo o documento, prometendo nunca mais defender o heliocentrismo. E aí, depois que ele assina esse documento, ele é despertado. Ele não foi levado a fogueira. E aí ele pediu. Em vida a mais, ele não defendeu, mas pediu para que os discípulos dele, depois que ele morresse, divulgasse as obras dele. Então, esse é o Tribunal da Inquisição. São as heresias e os doutrinais. E as mulheres não tinham a mesma sorte. Tem a Jona Dark, que lutou ao lado dos franceses na Guerra dos Cem Anos. Também foi considerada uma bruxa. Ela tinha visões. Segundo ela, estava vendo Jesus. Jesus conversava com ela. E dizia que ela deveria liderar os exércitos franceses para a França vencer a Guerra dos Cem Anos. A França vence a Guerra dos Cem Anos, mas a Jona Dark vai para a fogueira e morre queimada. E depois a Igreja reconsidera. Se não me engano, no século XX, a Igreja admitiu o erro e canonizou a Jona Dark, que outrora era considerada uma bruxa, agora é considerada uma santa da Igreja Católica. Agora que está morto, já. É, depois que já matou o queimado, né? Próxima questão. Quem foram os padres apostólicos da Igreja Católica? Quem foram os padres apostólicos? Padres é uma palavra de origem, no latim vem de pai, ou patriarcas, né? São os patriarcas da fé. E os padres da Igreja são divididos em alguns momentos, como os padres apostólicos. São os padres que ou conviveram com os apóstolos, ou os próprios apóstolos. O principal e mais famoso é o Paulo, né? Padre apostólico. Paulo de Tarso. Chamava-se Saulo, né? Mas aí, ele era um assassino de cristãos, perseguidor de cristãos. Ele está numa dessas perseguições. Aí ele tem uma visão. E cai do cavalo. E fica cego. Ele se chamava Saulo. Depois que ele recupera a visão, ele muda de nome. De Saulo para Paulo de Tarso. Aqui que ele é considerado o principal dos padres apostólicos. Porque dos 27 livros do Novo Testamento, 14 foram escritos por Paulo. O maior escritor do Novo Testamento. Fred Nietzsche, um filósofo do século XIX, ele vai dizer que o Paulo é o maior responsável por corromper e estragar o cristianismo. Porque ele vai focar em questões aí que o próprio Jesus não havia focado. E o cristianismo primitivo também não focava. O Paulo não conheceu pessoalmente Jesus. Ele mesmo dizia que era um abortivo. Que tinha sido chamado para ser o apostolado posteriormente. Então nem poderia ser chamado apóstolo. Porque apóstolo a palavra tem uma origem etimológica que significa enviado. Enviado por quê? Pelo próprio Cristo. Então deveria ser chamado apóstolo. São os 12 primeiros. Que são os que estão relatados na Serra da Escritura. Jesus chama 12. Depois um trai, aí eles fazem uma eleição, elegem outro. Mas esse que foi eleito também conhecia Jesus pessoalmente. Porque esse era o critério para ser considerado apóstolo. Conhecer Jesus pessoalmente. O Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Conheceu através de uma suposta visão. E aí o Nietzsche vai dizer, o único cristão verdadeiro foi na cruz. Todos os outros, o trabalho que eles fizeram, foram com a mensagem de Jesus. Porque era uma mensagem de amor. Os outros trouxeram uma mensagem de ódio, de perseguição, de discriminação. Jesus não discriminava ninguém. Pelo contrário, ele acolhia a todos. Prostitutas, pecadores, os mais diversos tipos. Inclusive Jesus dizia, as prostitutas nos precederão no reino, no reino dos céus. Aí o Nietzsche vai dizer isso, né? O único cristão verdadeiro morreu na cruz. Só Jesus foi cristão. O resto só fizeram o trabalho de corromper toda a mensagem do Cristo. Era uma mensagem de amor, de acolhimento, de perdão, de misericórdia. Enquanto o cristianismo, ao longo da sua história, à medida que ele foi se institucionalizando, se tornando uma instituição, ele foi corrompendo e engessando o cristianismo. Em vez de acolher, ele passou a excluir. De perseguidor o cristianismo, de perseguido, o cristianismo passou a perseguidor. Seguiu bem a mensagem do Deus deles, né? Corrompeu totalmente a mensagem original. Para os sociólogos, né? Não para a galera das igrejas aí. A galera das igrejas tem que manter, inclusive, essas segregações aí que Jesus concorda com tudo isso. Discriminar qualquer tipo de pessoas que estão qualificadas lá como os pecadores na vida, né? Próxima questão. Quem foram os padres abormentos? São os padres apologistas. Falta três minutos. Vocês sabem o que é apologia? É... Referentes? Fazer apologia é você defender alguma coisa. Os padres apologistas são os que defendem a fé contra a razão. Porque chegou um momento em que o cristianismo começou a entrar em contato com a cultura grega. E a cultura grega era uma cultura racionalista por causa da filosofia. E aí, então, os padres apologistas, eles são contra a união da religião cristã com a filosofia grega. Então, eles defendem a fé cristã contra a razão, o logos grega. Então, para eles é impossível conciliar fé e razão. A fé é superior à razão. E a razão sempre vai contra a fé. Para os padres apologistas. Os principais aí, origens. Origens até tem uma história bem interessante. Origens, ele era um fornicador. Viciado na famosa bronha, né? Aí, para não incorrer mais nesse pecado, ele tem uma brilhante ideia. Castros, cortou o próprio bingolinho. Nunca mais bater punhinho, nunca mais cair nesse pecado. Porque Jesus fala um dos trechos da Bíblia, né? Se o teu olho te leva a pegar, arranque-o. Aí, entendeu? Literalmente a coisa. Então, se meu pau me leva a pegar, eu vou cortar a história. Origens, o Justinho Tertuliano. São os principais padres apologistas. Próxima. Próxima, a gente continua. Próxima. 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 Tchau.